Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim, Olá, André, por que é tão difícil desgarrar do ego, da possessividade? Diz, separei há dois anos de um relacionamento de 16 anos. Meses depois do término, tentamos de novo e percebi todos os defeitos que me fizeram largar, ou seja, estava tudo ali de novo, nada mudou. Contudo, aí vem minha pergunta, só quando convivia com ela, eu sentia e internalizava os defeitos. Pensava, é com isso que estou sofrendo? Mas quando fico um tempo longe das saudades, a noite da carência, mesmo sendo uma pessoa que não quero para minha vida mais, acho que não consigo superar que ela ficará com outro, sendo que não a quero eu, hein? Será que estou com um complexo de alma gêmea? É, acho que não é o complexo de alma gêmea. Meu querido, é o seguinte, o ego, ele tende a associar a pessoa com quem a gente estava, ele associa com algo prazeroso, o gozo que eu tinha de estar com aquela pessoa, e eu senti isso durante muito tempo. Então, agora, quando acontece a separação, o ego, ele, a tentativa é voltar para aquela situação, a última, né? A última, a última pessoa que passou pela minha vida, a última pessoa com quem eu me relacionei. Então, eu quero voltar para aquela situação. E aí entra um mecanismo de defesa do ego, o mecanismo de defesa do ego, que é querer o quê, então? Eu começo a imaginar que aquela pessoa me acrescenta, eu sinto saudade, é o mecanismo de defesa do ego, porque o ego não quer sofrer. Então, quando a gente entende todo esse processo, quando a gente entende que isso acontece inconscientemente dentro de nós, e quando, e como o ego não quer sofrer, só que a gente tem que fazer com que ele sofra, que é a hora que a gente encara, de fato, que o término ocorreu, e então é a hora que eu começo a colocar verdadeiramente o ponto final e entender, não, isso não é o que eu quero para mim. Então, por que eu vou me deixar levar pelo ego, o sentimento de posse, se amanhã eu vê-la com alguém? Tá, provavelmente eu irei vê-la, provavelmente ela vai se relacionar, aí parece que entra uma disputa, ego de novo, entra uma disputa dentro de mim. Então, meu Deus, meus amigos vão falar, Nossa, vai ficar feio para mim, 16 anos comigo, agora já está com outro. Gente, a vida continua. Meu Deus do céu, às vezes a gente fica, e a gente às vezes nem percebe que o que na verdade está pegando é o que os outros vão falar, a minha imagem. Então, olha como tem muito do ego aí, ó. A minha imagem. O ego significa isso, o meu eu. Então, as pessoas vão, parece que eu serei reduzido diante das pessoas, dos meus amigos, da sociedade, não sei o que, meus colegas de trabalho, todo mundo casado, eu sou separado. Sabe umas coisas assim? Às vezes não é consciente isso. Então, esse monte de informação, esse monte de cobrança, não é conscientemente que a gente fica, porque se fosse consciente, talvez a gente, sabe, falaria, ah, dane-se, o que vão falar, não vão falar, né? Se está saindo com outro, se não está, se vão achar que, né, que eu sou menor que o outro, no sentido, vão me diminuir. Nossa, agora sim ela está com um bonitão. Sabe umas coisas assim? Às vezes são essas coisas que ficam rondando a nossa mente e a gente se torna refém disso. Então, quer dizer, eu fico sofrendo, sabendo que já não deu certo, que eu já tentei, e eu, hein, não é o que eu quero pra mim. E ainda assim eu vou sofrer? Ainda assim eu vou ficar com saudade, né? Então, tem muito, e tem a questão do apego também. Não pode ser desconsiderado. Então, não é só ego, tem a questão do apego. A gente se apega. Não foram 16 meses, foram 16 anos. Então, são hábitos. Então, olha, meu querido, pega 16 anos, um adolescente de 16 anos, que sempre comeu de maneira errada. Agora, com 16 anos, essa pessoa vai ter que fazer uma reeducação alimentar. É fácil? Não é. São 16 anos que ela veio comendo errado, desde criança. Então, agora, ela vai ter que adquirir novos hábitos, mas ela ainda está apegada àqueles hábitos alimentares, e ela vai sentir muita falta. E tem dia que ela vai achar que é insuportável, que não tem como eu ficar sem comer aquilo que eu comia. E tem dia que ela vai cair. Tem dia que ela vai se esbaldar numa coisa que ela sabe que ela não deveria ter comido. Ela deveria ter comido um pouco, por exemplo. Não que ela deveria não ter comido, mas deveria ter comido um pouco. Então, só estou dando esse exemplo para você entender que no mundo emocional, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então, requer que a gente sempre se foque no porquê. Por que que eu não quero mais? Assim como esse adolescente de 16 anos, ele tem que focar no porquê. Por que que eu estou fazendo toda essa reeducação alimentar? Só porque eu quero ficar dentro do padrãozinho que a sociedade exige? Não, porque eu quero me sentir bem. Porque se o cara, se o adolescente de 16 anos se focar no padrãozinho que a sociedade quer que ele tenha, ele não vai se aguentar muito tempo. Quando ele entende que ele está fazendo isso porque ele quer se sentir melhor, porque a saúde dele com 16 anos já está ficando meio comprometida por causa da maneira como ele se alimenta, certo? De maneira errada. Então, ele está fazendo isso por ele. Porque eu quero melhoras, porque, sabe, eu quero ter uma vida saudável. Então, estou fazendo por mim. Então, aí a coisa muda. Quando a gente está nesse processo também de separação, a gente está se reeducando emocionalmente, a gente também tem que focar no porquê. Por que que eu não quero? Por que que não deu certo? O que que eu mereço para mim? São os porquês. Por que que eu não quero? Por que que eu não devo mais pensar nessa pessoa? Achar que eu estou sentindo saudade? Por que não tem mais nada a ver comigo? Por que nossa história já se encerrou? A gente já deu as chances um para o outro. Não rolou. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que constantemente, a gente tem que se ajudar. Precisamos fazer isso. Se não, é nessa hora que a gente fica todo confuso, a gente enfia os pés pelas mãos. Nesse momento, você sabe que existe a mensagem da bêbada. O que que é a mensagem da bêbada? Ou do bêbado? A mensagem da bêbada é aquela pessoa recém-terminada que vai para uma balada com as amigas, bebe, chega de madrugada em casa, ou ainda dentro da própria balada, e manda mensagem para o ex. Por quê? Porque está bêbada, entende? A gente precisa tomar cuidado também com a mensagem do ego. Então, eu estou dominado pelo ego, o ego não gosta de sofrer, ele não quer enfrentar a dor, então ele cria um mecanismo de defesa, as lembranças positivas, então eu acho que eu estou com saudade. Nesse momento de fragilidade, a gente também manda mensagem. A gente começa a querer procurar a pessoa, começa a achar que, então, meu Deus, eu nunca vou encontrar ninguém como esta pessoa. Então, a gente começa, nós começamos a colocar os obstáculos, nós colocamos. Nós dificultamos o nosso próprio caminhar, por causa das mensagens que a gente começa a mandar para o nosso cérebro. Então, eu não quero mandar esse tipo de mensagem, quando essas coisas começarem a vir, eu me concentro no porquê e eu me concentro no que aconteceu. Me concentro nas características que a pessoa tem. São características que eu não quero numa pessoa mais ao meu lado. São características que não me acrescentam. Então, nessa hora, a gente começa, racionalmente, a gente começa a se ajudar. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí